É isso, é isso, é isso, vamos assim, que beleza, que beleza, que beleza, Grande Rio, alô meus trifofó, tira onda, é Grande Rio. Boa noite, moça, boa noite, moço, aqui na terra é o nosso tempo de fé, fala, majeté, faísca da cabaça de bar, na girapombogira do vaiá, no mar de Dendê, Caboclo, andarilho, mensageiro, das mãos que riscam penda no terreiro, renasce palmares, zumbi, aguipá, peixe, o informa as entrelinhas do zodú, receitos, fundamentos, obê, prepara o padeiro, pro meu axé, porra, gente, é chuca, Apenas sete saias, cada boba, é no toque da macomba, zarabá, alafiá, seu Zé Malandro, bem encruzilhada, padilha da saia rodada, emojubá, sou capa preta tiriri, sou tranca, rua, meio sol, amei a lua, marabou, alafiá, Eu sou do cateado e da quebrada, sou do fogo e gargalhada, emojubá, ô luá, ô luá, catizo reinando na segunda-feira, ô luá, dobra o surdo de terceira, pra saudar os guardiões da favela, Eu sou da lira e meu bloco é sentinela, laroiê, 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 é poesia na escola e no sertão, a voz do povo profeta das ruas, tantas instaminas desse chão, laroiê, 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 As sete chaves vem abrir meu caminha, a meia-noite o muçom do alvorecer, pra confirmar, a da quechu, e o dará, e para o elevará, lá na infruta a esperança acendeu, firme em um ponto, o grande rio sou eu, a da quechu, e o dará, e para o elevará, Lá na inclusa, onde a flor nasceu raiz, eu levo fé nesse povo que diz, boa noite moça, boa noite moça, aqui na terra é o nosso templo de fé, Fala mamá de Eter, faísca da cabaça de Ipá, mas gira bombô, gira bufaiá, no mar de Dendê, caboclo andarinho mensageiro, Mas não tem risco trama do terreiro, renasce palmares, zumbia de bar, eixo, e formas entre linhas dos outros, Receitos, fundamentos, roubem, prepara o padeiro, pro meu achoso, eixo, caveira, sete saias, catapumba, é no toque da macumba, Sarabala, piá, 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 se eu cê amalando, dá encruzilhada, partilha da saia rodada, emojubá, sou catapumba, é na tiriri, sou trancavo, amei o sol, amei a lua, marabou, alá, piá, Eu sou do cartilha, vida quebrada, sou do fogo encargalhada, emojubá, aluá, aluá, catizo reinando na segunda-feira, aluá, dobra o surdo de terceira, Pra assaltar os barriões da favela, eu sou da lira e meu bloco é sentinela, laroiê, 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 É poesia na escola e no sertão, a voz do povo profeta das luas, tantas instamiras desse chão, laroiê, 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 Nas sete chaves vem abrir meu caminhar, a meia-noite ou no sol do alvorecer, pra confirmar, A da queixo, eixo, eixo, eo, dara, ebara, ebara, oh, ebara, lá na intrusa a esperança acendeu, Que meio ponto grande rio sou eu, a da queixo, eixo, eo, dara, ebara, oh, ebara, 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 Boa noite moça, boa noite moço, laroiê, é isso que beleza!